Vai, vai, saudade Já estou cansado de esperar Vai descer pro meu amor Que eu já sofri demais Na roupa desta saudade Que leva a me maltratar Meu coração estava vazio Pede pra ela voltar Meu coração estava vazio Pede pra ela voltar Vai, vai, saudade Ver se vai bater outro lugar Vai, vai, saudade Já estou cansado de esperar Vai descer pro meu amor Que eu já sofri demais Na roupa desta saudade Que leva a me maltratar Meu coração estava vazio Pede pra ela voltar Meu coração estava vazio Pede pra ela voltar Música A CIDADE NO BRASIL